Bem gente, esses aqui são alguns desenhos que eu fiz na temática realista, não é isso? E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o esboço de boca com poucos materiais, um desenho fácil, rápido, que vocês vão ter que aplicar a técnica, não é isso? Então vamos começar aqui a aula, pegue o lápis, o papel e a borracha e vamos começar agora. Bem gente, a maneira mais rápida de fazer a boca é através do esboço, então existem várias técnicas e é sempre bom você estar escolhendo aquela que melhor se adequa ao seu traço, tá certo? Eu vou estar trazendo alguns modelos aqui de esboço e à medida que a gente for se aprofundando, a gente vai trazendo como está esfumando, como está utilizando os lápis, qual o tipo de lápis a gente tem que estar usando, tá certo? Bem, uma das técnicas que a gente mais utiliza... Eita, a câmera quase caiu, desfaça, é essa daqui ó, faz um círculo, corta ele na horizontal um pouco mais para cima, tá certo? Nesse caso aqui eu vou refazer esse traço um pouco mais para baixo. Para a gente estar fazendo essa divisão aqui, a parte superior, a gente faz duas bolinhas, tá certo? Na parte inferior a gente vai manter do mesmo jeito. O que acontece? Nessa parte superior aqui a gente vai fazer essa ondulação aqui ó, que é aquela parte que vai ficar embaixo do nariz. Da ponta, a gente faz uma linha mais curvada. E aqui a gente vai pegar todas as extremidades. Tá certo? Gente, para esboço a gente não se preocupa tanto com a perfeição. Porque no desenho realista, essas linhas todas vão sumir. Porque à medida que a gente for fazendo o degradê, o esfumado e começar a colocar a textura, essas linhas some. É só mais ou menos você ter uma noção de onde vai ficar, tá certo? Tem essa daqui, tem outra que é mais simples, que é basicamente a mesma coisa dessa, que é fazer dois círculos, um círculo embaixo, pegou essa medida, faz a linha. Tá certo? E é o mesmo princípio, só muda a questão da técnica. Tá certo? A outra que eu também utilizo é fazer um retângulo. Tá certo? Nesse retângulo eu vou dividir em dois. Mesmo processo que é de cima, um pouco mais para cima. Porque o lábio superior, ele é menor do que o inferior. Tá certo? E novamente repetimos o processo das bolinhas. Tá certo? Aí você me pergunta, né? Bem, basicamente são as mesmas técnicas. Qual a diferença? Pronto. Essa daqui, você vai ter mais questão de volume e dimensão. Tá certo? Essa daqui você consegue fazer um pouco mais simplificada. Mas essa aqui você vai respeitar a questão da anatomia, questão de medida e como vai funcionar no rosto. Tá certo? Se for um desenho à mão livre, um esboço rápido, que não precisa ser tão trabalhado assim, eu indico essa aqui de cima. Mas daqui deixa o desenho um pouco mais sujo. Tá certo? Porque tem muito traço. Por exemplo, daqui eu só fiz dois círculos. Na parte de baixo eu não fiz nada. Enquanto aqui eu já tenho essa terceira bolinha. Então, esse primeiro deixa o traço mais limpo. Se você quer fazer o negócio, mas respeitando a questão da anatomia, eu indico fazer isso aqui de baixo. porque aí você vai analisar toda a questão da anatomia, vai analisar como é a foto para estar fazendo. Tá certo? bem, pegando esses três pontos e para mudar de ângulo. É simples. Eu não vou fazer a boca inteira, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente não vai sair desse passo que desboça, né? Faz o primeiro círculo. O outro faz um semicírculo. Enquanto faz outro círculo aqui embaixo. Respeitou aqui a questão desse uzinho. Traço, feijou um traço. Fez. Fez. Pronto. Na hora que apagar, é só a questão de analisar a referência e começar a treinar a questão da textura. Tá certo? Então, gente, esse aqui é um vídeo de introdução. é um vídeo de como fazer o esboço. Depois desse treino aqui, eu já vou começar a fazer algumas sombras e texturas da simples à avançada. Tá certo? Então, se você gostar desse vídeo, comentem, compartilhem, comecem a nos seguir nas nossas redes sociais, que vai ter um caderno de exercícios também nas minhas outras redes sociais. Eu com o Instagram, TikTok e também num... num... num PAI. Então, falou, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.